Recado telespectador, sentador, onde é que é isso gente? Eu tô saindo agora aqui ó, dá tempo. Boa tarde meu amigo Nico, já começamos os trabalhos por aqui, é duro né? Manda um abraço a minha querida mãe Virgulina para o Heitor e a Heloísa, e um forte abraço para você meu digníssimo apresentador. Mas que honra, ah, você me constrange aí ó, como é que o Pedro fazia lá? Ó, artilheiro da reverência, obrigado pelo digníssimo. Miriam Pimentel, beijo no seu coração viu Miriam? É, um beijo também para essa carne aqui dali que tá feição. Próxima! Boa tarde Nico, sou Gisele de Teó, não perco um dia do seu jornal, acho você muito divertido. Ah Gisele, mas tem dia que eu tô aborrecido viu? Ah, tem, tem. E suas dancinhas são os melhores, amanhã eu vou dançar. Ó Gabigol, coloca aquela, é, como é que é que começa lá? Tá na, vai, vai. Manda um abraço para a galera de Telflotone, Nico, você 10, nota 10. Gisele, beijo para você, um beijo para a Tio Tio, próxima. Oi Nico, boa tarde, quero parabenizar o meu príncipe Henrique, que fez aniversário ontem. Ó, tem o Henrique lá em casa também, hein? E pedi que mande um abraço para os meus pais, Aparecida e Pedro, que não perdem o programa. Sou o do bairro São Cristóvão, Kênia Meireles, beijo para você no São Cristóvão, um beijo a todos. Parabéns, meu príncipe, que Deus te abençoe sempre, a tia te ama muito. Tia Coruja, próxima da tempo, tô chamando, boa tarde Nico. Manda um beijo para o meu neto Heitor, do bairro Jardim do Trevo, seu programa é nota mil. Sou do bairro Jardim do Trevo. Alô Toninho do Trevo, tamo junto. O Felipe é do Trevo também. O Felipe é nosso chefe aqui, ó. Boa tarde Nico. Aqui é a Sandrinha de Patinga, manda um alô pra nós aqui, que estamos ligados no BG. Desejo um feliz ano novo a todos. Sandrinha de Patinga, qual o bairro aí, hein Sandrinha? Balança pra Sandrinha lá. Beijo pra vocês. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Ah, aqui já no encerramento aqui, eu quero, viu equipe? Antes de fazer a minha cordial despedida, deixar um registro especial pra uma colega que está se desligando da emissora hoje da TV Leste. Marcela Maria, que Deus te abençoe, viu Marcela? Obrigado pelos seus serviços esse tempo todo. Marcela, uma moça tão nova, já publicitária, já jornalista. Que Deus abençoe seus voos por onde você for, tá? Obrigado pelo seu trabalho, por tudo. Te amo, beijo no seu coração.